Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan aqui do canal Droid Sempre E hoje pessoal, vou estar mostrando pra vocês aqui uma forma bem simples e fácil de você estar baixando todos os seus módulos do Good Lock ou Fine Lock, beleza? Vem que lhe deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho, tá? Vamos lá pessoal, vou estar apresentando pra vocês aqui o nosso site, onde você vai estar conseguindo baixar aí todos os seus módulos aí do Good Lock e Fine Lock, tudo separadinho, tudo bonitinho aí, tá? Vou mostrar pra vocês aqui agora a forma que você pode estar acessando e que o link vai estar aqui embaixo nos comentários fixados, beleza? Vamos lá, vocês vão abrir aí, ou melhor, vocês podem até entrar no meu canal do Telegram que a gente vai estar postando bastante tutorial por lá de personalização e etc Entra no meu canal do Telegram, o link tá aqui embaixo na descrição Vou fazer o seguinte, vou deixar o link pra vocês do nosso site e também vou deixar o nosso canal do Telegram nos comentários junto com o site aí pra vocês aí, beleza pessoal? Eu vou abrir aqui o meu Samsung Internet, vocês podem usar aí o que vocês preferirem aí, fechou? Vocês vão clicar neste link aqui pessoal, que eu vou estar deixando pra vocês e vai estar vindo aqui pro encurta net Por que encurta net? A gente precisa manter aí o site ativo, pessoal, a gente paga domínio, né? Enfim, a gente paga tudo isso daí Então é uma forma totalmente gratuita, né? Você não paga nada, você tá ajudando a gente aí a manter o site ativo, tá certo? Claro que vai ter mais conteúdo além dos módulos, aqui é apenas um vídeo só pra poder estar apresentando pra vocês, tá? Bom pessoal, vocês vão cair aqui, ó, como você pode estar vendo em curta net, só pra poder manter o nosso site ativo, tá? Aí o que vocês vão fazer? Não clica aqui nas opções, desce aqui embaixo, ó, e clica aqui, ó, nesse azulzinho aqui, ó Vamos clicar nele, aí coloca aqui, ó, faixa de pedestres, beleza? Agora é bicicletas, é bem fácil, tá pessoal? Ó, bicicletas, agora ó, mais uma bicicleta Agora o ônibus, olha só, bem tranquilo, pronto, ó Aí vai aparecer isso aqui, ó, por favor, aguarde 10 segundos, tá? Isso aqui, pessoal, só pra poder estar mantendo o site, tá? A gente tem que pagar domínio, né? Essas coisas todas, tá? A gente paga tudo isso daí, pro site poder ficar bonitinho aí funcionando Aí vem aqui, ó, em pular anúncio Volta, pular anúncio Beleza? E aqui é o nosso site, né, pessoal? Esmembers Tech, fechou? Aqui é a nossa página inicial, você pode estar vendo aqui nesses três risquinhos e você tá fazendo login Isso aqui é minha conta, caso você quiser seguir aí, tá? A minha página aí, ó Tá aí, ó, como você pode ver, se quiser me seguir também Pode me seguir aí que eu vou estar seguindo a todos vocês Aí, beleza? Você pode estar fazendo postagem, né? Enfim, olha só como é interessante Mas, enfim, você clicando nesses três risquinhos aqui, ó Nesses três risquinhos aqui, ó, vou mostrar pra vocês Vai aparecer aqui, ó, APKs, né? Tem a opção de grupos, como você pode estar observando, ó Olha só as opções de grupos Aí, ó Entrei no grupo aí, ó, tá vendo? Tem até pessoas aqui pendente, ó Tá certo? E aí, vocês vendo aqui nos três risquinhos novamente Tem aqui, os APKs não tem nada ainda A gente vai estar colocando muito em breve É o início do site ainda, tá, pessoal? Entra no meu canal do Telegram Porque a gente vai fazer bastante tutorial por lá De personalização, né? Que utilize modos, enfim Launcher, tudo A gente vai estar postando lá no nosso canal do Telegram Tranquilos, pessoal? Aí, vocês veem aqui, ó Em Good Lock Clicou em Good Lock Então, tem tudo bonitinho aqui, ó Good Lock e Fine Lock Good Lock e Good Guardians anteriormente Galaxy Labs são ótimas ferramentas Tudo bonitinho, ó Você pode clicar aqui, ó Em ler mais, ó Olha só como tá tudo organizadinho Tudo bonitinho aqui pra vocês, tá? E aí, tem todos os módulos aqui, pessoal Como você pode estar observando aqui Deixa eu abaixar um pouquinho o brilho Porque o fundo aqui é preto, né? Então, aqui você pode ver, ó Tem todos os módulos aí Tanto pra Fine Lock Good Lock Tanto faz, se você baixar qualquer módulo aqui Se você tá utilizando Fine Lock Ou Good Lock Vai tá funcionando perfeitamente Beleza? Então, olha só Olha só que interessante, ó Tem todos os módulos aqui, pessoal Pra vocês poderem estar baixando aí Tem até o próprio Good Lock Tá? Tudo bonitinho aqui, ó Tudo organizadinho aí Pra vocês, beleza? Todos os módulos aqui Vamos supor que você quer instalar algum módulo Você vem aqui, ó Ó, em Download E ele vai te jogar aqui, pessoal, ó Pro Google Drive, ó Olha só Aí você vem aqui, ó Em Fazer Download E você vai estar baixando aí Né? O Good Lock Ou melhor, o módulo que você selecionou Lá no nosso site Beleza? Aí vocês vão clicar aqui, pessoal Em Fazer Download Ó, ele vai carregar a página aqui, ó Tá vendo aqui? Aqui em cima aqui é azul Aí vai ser, ó Fazendo Download Aí clica aqui em Abrir E tá aqui, ó Eu posso clicar aqui em Instalar E ele já vai fazer a instalação Do Galaxy App Booster Tá vendo? Eu posso abrir aqui, ó O aplicativo E tá funcionando perfeitamente Entre outros módulos aí Tranquilo? Aí eu posso vir aqui, ó Tá otimizando, ó Tá vendo? Aqui é um aplicativo de otimização E tal Que recomendo muito É vocês terem instalado aí No telefone de vocês Pra você estar sempre mantendo aí O seu Galaxy aí É otimizadinho Tudo bonitinho Tá certo, pessoal? Mas, enfim Qualquer dúvida Vocês podem deixar aqui embaixo Nos comentários Você pode entrar no meu canal Do Telegram Que lá tem o nosso grupo Samsung Member Tudo bonitinho Tudo certinho Aí, beleza? Basicamente é isso Queria apresentar pra vocês o site Entre lá aí Nosso canal do Telegram Que vai ter muito conteúdo Por lá também De aplicativo Personalização Apresentando aplicativo Enfim Que eu não posso postar aqui no YouTube Eu posso postar no canal do Telegram Tranquilo, pessoal? Show de bola? Então é isso Eu vou ficando por aqui E confere aí Os comentários fixados Grande abraço do Allen Eu fui E aí E aí